Agora, é realmente decepcionante nesse debate a gente saber que estamos no parlamento e que nada presta das propostas todas que foram apresentadas ao longo do debate. Mas a oposição na casa não apresenta nenhuma alternativa. Não apresenta nenhuma alternativa. Deputada, a oposição está parada? Não apresenta alternativas para melhorias no serviço público? A oposição apresentou inúmeras propostas, tipo de propostas tributárias, taxação das grandes fortunas. Eu, pessoalmente, Arthur, apresentei uma proposta reduzindo a metade do salário dos ministros e dos deputados para economizar e aí sim poder investir nas áreas sociais, obviamente não tem o teu apoio. Apresentei também a taxação das grandes fortunas, porque o problema do Brasil é que os bilionários estão ficando mais bilionários, mas nesses vocês não querem mexer. Agora, na professora, no policial militar e nos pequenos, aí sim são rapidinhos para tentar tirar direitos.